Oi, gente! Vou mostrar pra vocês como é que ficou a loja. São exatamente 9 horas do dia 14, ontem 13 eu não abri. E eu nem abri a loja ainda agora também, ontem foi feriado aqui na minha cidade. E aí eu vou mostrar pra vocês exatamente como... Eu nem quis arrumar a loja, nem tirei o balão ainda, nem abri. Porque eu queria mostrar pra vocês assim, exatamente como eu fechei dia 12 pra mostrar pra vocês. Essa garrafa aqui é do José, ele tava tomando... Quer dizer, não é do José, né? Mas ele tava tomando água aqui. É... Gente, ó. Isso daqui foi o que sobrou de cestas. E assim, essas aqui, é uma que sobrou do Dia das Mães, essa eu já tinha montado. E essa do Mobeck também foi uma que eu já tinha pronta. Aquelas ali, aquela... Essa daqui. E essas duas eu montei ontem assim... Ontem, ontem não, é dia 12, terça? É quarta? Eu fiquei o dia inteiro montando cestas. E essas aqui eu montei assim no final do dia já, eram umas 6 horas eu montei. E elas acabaram ficando. Mas eu não desmonto, como eu falo pra vocês, elas vão ficar aqui assim. Porque eles aí a gente vende no dia a dia tranquilamente. Essas cestas de coração fizeram muito sucesso. Eu vendi todas as da grande. Só ficaram as pequenas. Todas as pequenas que eu montei também saíram. As cestinhas assim, cestinhas normais, sem ser do Dia das Namorados, Saiu também, saiu duas. Saiu duas de R$80, R$70. E saiu uma masculina que eu tinha montado com carteira e relógio também. Saiu. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho pra falar pra vocês. Daqui, ó, aqui tava cheio de caneca, lembra? Só sobraram essas três. Ali em cima também sobrou bastante caneca. Mas assim, caneca foi uma coisa que eu comprei com força, né? Vocês viram. Então sobraram essas. Eu deixei um monte de caneca aqui com ursinho. Hello. Tô gravando. Eu deixei um monte de caneca assim com ursinho aqui. As pessoas acabavam gostando. Eu fiz algumas canecas com kitkat e um laço aqui assim. Daí saiu também. Acho que eu mostrei pra vocês no tour. Saiu também. Os kitzinhos eu tive que colocar tudo aqui embaixo, porque não teve espaço ali em cima. Aí hoje eu vou arrumar. Aqui em cima. Deixa eu ver. Esses aqui saíram todos que eu montei. Só sobrou esse. Essa caneca eu achei que ia sair assim super. Não saiu nenhuma. Eu achei ela tão linda, tão linda. Não saiu nenhuma. Fiquei meio hashtag chateada, mas tudo bem. Esses coraçõezinhos também. Saiu bastante. O pessoal gostou. Essas canecas de vidro aqui. Tá até a caixinha dela. Essas canecas de vidro aqui. Fez muito sucesso. Saiu bastante. Isso aqui foi que a última cliente tava escolhendo uma cesta e ela acabou levando o Close Intention. Gente, eu acho que eu vendi uns seis Close Intention pro Dia dos Namorados só na cesta. Ou só na quarta. Eu tô perdida no tempo. Só na quarta. O pessoal amou essa fragrância. Até experimentaram o Better Intention e o Strong, mas o que mais saiu foi o Close Intention. Aí saiu o Cassino também. Saiu o 214. Aí tudo eu montava a cesta, assim, sabe? Eu sempre dava opção pro cliente pra montar a cesta. E eu acho que aqui... E saiu um Galbi também. Um Galbi saiu também pro Dia dos Namorados. Feminino saiu um Elia Laços pro Dia dos Namorados. Saiu um Florata Blossom. Saiu... Deixa eu ver o que mais que saiu. Saiu um desse daqui, ó. Um desse daqui saiu. E deixa eu ver o que mais... Ah, o Diva Fabulosa saiu também. Saiu. Então, feminino foi isso. Aqui tá bem bagunçado. Agora a gente vai dar uma geral na loja de gordiça. Eu quis deixar bem real pra vocês verem mesmo como é que ficou a loja, né? Depois dessa data. Cacau Show. Não preciso nem dizer, né, gente? Só sobrou isso daqui. Isso aqui é balinha. As caixinhas. Eu acho que só sobrou uma que tá ali, ó. Todas saíram. Todas, todas, todas. Trufa. Só sobraram essas duas aqui de menta. Que eu não sei porque eu peguei, na verdade. Essa de menta aqui ninguém gosta. E aí tem três aqui. Essa daqui, eu vou deixar ela montada até sábado, né? Até amanhã, no caso. Se não sair, aí eu tiro por causa do chocolate, né? Mas se não fosse, eu deixaria. Mas como tem chocolate, eu vou deixar ela montada até amanhã. Porque às vezes hoje ainda tem alguém querendo presentear, alguma coisa assim. Então eu vou deixar. Aí sobraram os cookies que eu ia colocar nas cestas e eu acabei esquecendo na correria. Pites. E essas caixinhas aqui. Nossa, como fizeram sucesso, pessoal. Gostou. Só sobraram essas duas. E eu acho que foi isso, gente, de ter até a loja. Aí, ó, o arco de balão. Como sempre, né? Foi o melhor investimento que eu fiz. Eu, inclusive... Ele tá... Gente, olha esse balão. A menina que eu consultei dessa vez, ela usa um balão muito bom. Foi a mesma que eu usei no Dia das Mães. Eu falei, cara, eu só vou fechar com ela. Gente, olha isso. E ó que o balão fica no sol. Porque aqui não tem todo, não tem nada. Não estourou nenhum. Na terça, na quarta. Gente do céu, eu tô perdida com os dias. Ó, na quarta não estourou nenhum. E tá perfeito ainda. Eu vou botar pra jogo. Tem que fazer valer a pena, né? E é isso. Aí tá bem bagunçada, lógico. Como vocês podem perceber. Eu vou me maquiar rapidinho, gente. Porque eu estou só pela graça. E aí eu venho comentar com vocês sobre as vendas. Fazer aquele tradicional vídeo, tá? Então já volto. Bom, gente. Então vamos lá. Vamos conversar sobre o Dia dos Namorados. Vou conversar com vocês. Falar certinho como é que foi. Fazer aquele vídeo tradicional que eu faço. Toda data comemorativa que eu amo. Eu amo gravar. Eu amo assistir. Dos outros e os meus passados também. Eu gosto bastante. Também o vermelho, assim, a luz por causa do balão. O balão tá perfeito ainda, como eu mostrei pra vocês. Daí eu coloquei na porta e ele dá um reflexo vermelho. Mas o importante é o que importa, né? A gente conversar aqui. Então deixa eu conversar com vocês, gente, sobre a data, né? Como é que foi. Até segunda-feira, cara, nenhuma pergunta, nenhum questionamento. Nada, nada. Sabe o que é nada, gente? Nada. Ninguém perguntava, ninguém falava sobre o Dia dos Namorados. E eu comecei a ficar assim, gente, eu sei que o movimento é só de última hora. E todo mundo falava assim, Camila, eu tô super preocupada. E eu falava, calma, o movimento é só de última hora. Mas eu também fico, né, naquela ansiedade ali pras coisas acontecerem. Como vocês sabem, Dia dos Namorados eu não crio expectativa. Eu não crio expectativa sobre o Dia dos Namorados. Porque não é uma data diferente do Dia das Mães, né? Dia das Mães eu crio expectativa, eu fico ansiosa. Eu já estou ansiosa pelo Dia das Mães no ano que vem. Eu fico ansiosa pela data. Dia dos Namorados, não. Dia dos Namorados eu vou, eu me preparo, eu me programo, eu dou o meu melhor. Eu compro as coisas que eu acho interessantes, né, pra montar cestas atrativas, bonitas. Mas eu não fico, né, naquela ansiedade doida, assim, na expectativa. Igual eu fico pro Dia das Mães. Mas, assim, eu tava ansiosa pras coisas acontecerem ali, né? Quando foi na segunda noite, vendi a primeira cesta. Uma cesta de 115 reais, que tinha ferroxê, ursinho e tudo mais. Vendi essa cesta. Aí eu, bom, ufa, já, já deu uma, sabe assim, uma animada. Beleza. Quando foi na terça, começou um pouco mais de movimento. É, eu ia colocar o balão na terça, pra ficar terça e quarta. Mas aí eu achei melhor não. Falei, não, eu acho que vai ser só, o movimento vai ser só na quarta mesmo. Eu vou colocar só na quarta. Aí na quarta a gente colocou o arco de balão, que mais uma vez foi maravilhoso. Mas eu vou conversar sobre isso mais pra frente. Beleza. Aí, na terça começou o movimento, começou a ter procura. As pessoas começaram a se interessar, a pedir pra mandar foto e tudo mais. Mas ainda não foi aquele movimento. Saiu presente pro Dia dos Namorados na terça. Mas ainda não foi, assim, aquele movimento doido. Do movimento doido, realmente foi só na quarta-feira. E aí, quarta, gente, eu fiquei o dia inteiro montando cestas. O dia inteiro. Eu mostrei o tour pra vocês daquelas cestas, né? Da... Da... No tour, né? As cestas que eu tinha pronta. E aí, daquelas, só sobrou a do Mobeck, que eu mostrei pra vocês. E a... A do Humor Próprio. O Rosinha. O resto, todas as cestas que saíram no decorrer do dia, foram cestas que eu fui montando de última hora. Eu montei muito... Gente, eu fiquei o dia inteiro montando cestas. Eu fiquei o dia inteiro montando cestas. Eu montava, minha sobrinha me ajudava com os laços, ela ia montando, a gente ia fazendo. E ia atendendo o cliente. Às vezes, ela tava atendendo o cliente, eu tava montando cesta, que foi aquela correria doida que eu amo, né? Eu adoro essa correria, é muito gostosa. A gente fica cansada, exausta, morta, moída. Mas é uma delícia, né? O dia passa... Sei lá, eu nem vi o dia passar, assim. Foi muito rápido mesmo. E graças a Deus, né? Então, foi aquele movimento. E como eu falei pra vocês, foi batata o movimento maior. Foi depois das 5 horas. Todo mundo desesperado, precisando de presente de última hora. E realmente foi. Depois das 4 e meia, 5 horas, aí o movimento ficou ainda mais forte. Gente, né? Querendo cesta de última hora, presente de última hora. E aí eu fiquei até 8 e meia. Eu fiquei até 8 e 20, mais ou menos, foi o que eu fiquei. E eu só fui embora porque, assim, eu já tava muito mal, assim. Eu já tava o corpo doendo. Meu esposo tava mal, o José tava mal, tava todo mundo doente. Porque se não fosse isso, eu acho que eu teria ficado até as 9. Porque tinha gente ainda procurando. Tanto que a minha última venda do dia foi de uma moça que tava indo no mercado comprar as coisas. E aí ela viu, passou o balão e falou, ah, vou aproveitar e vou levar alguma coisa pra minha esposa. E aí ele levou uma cesta de 200 reais. Então eu queria ter ficado mais, mas não deu, né? A gente ainda tem a nossa vida também. Mas foi muito bom, assim. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho, gente, que pra gente é melhor cair final de semana mesmo do que dia de semana do que final de semana. Eu sei que pra quem trabalha CLT é ruim, né? Porque acaba perdendo ali de conseguir atender cliente durante o dia. Mas às vezes você pode parar no... Leva os presentes e aí na hora que você estiver indo embora, você para num mercado, num ponto movimentado e vende, né? Mas tanto na segunda, né? Que foi ano passado, quanto esse ano que foi na quarta, eu achei que foi bom. Achei que foi bom, assim. Porque muita gente deixou de última hora e aí acaba comprando com a gente ali no decorrer do dia, né? Até porque as pessoas não saíram. Muita gente não saiu porque era dia de semana. Então acabou com o presente ano. Quando cai no sábado, as pessoas... É mais fácil das pessoas saírem, né? E daí se elas vão sair, elas já não gastam com o presente. Enfim, eu acho que foi... Que tem sido melhor pra gente aí. Vamos aproveitar ainda mais esses próximos dois anos que cai... Bom, se bem que no ano... Sem ser ano que vem no outro, cai na sexta, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu achei que foi muito bom. Muito presente de última hora. É... Então, foi isso. E outra coisa que eu percebi também é que eu tive muito cliente novo. Muito, assim. A maioria dos meus clientes foram no... 90% foi cliente novo, sabe? Muito cliente novo, muito. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque os meus clientes mais compraram no dia das mães. E esse... E agora, no dia dos namorados, foi mais cliente novo que chegou, sabe? Assim... Então, isso foi muito bom. Eu fiquei muito feliz porque cliente novo, né? É chance de vender mais depois pra esses clientes. Teve até um cliente que veio e nunca tinha vindo. Aí ele olhou a sexta e ele não gostou de nada. Ele falou, cara, minha mulher não gosta de chocolate. Minha mulher não gosta de... Disse. Eu falei, ah, mas o que que ela gosta? Ele falou de salame. Aí ele falou, ah, eu vou lá comprar um salame. Daí ele foi no mercado aqui do lado. Comprou salame, queijo, vinho. Comprou um monte de coisa. Aí ele falou, você monta, monta. Aí eu acabei colocando o que que era? Acho que foi mais um hidratante e um ursinho. Aí montei pra ele a sexta, assim, com salame. Nunca tinha montado a sexta com salame. Montei na hora. Ficou bem bonito até. Ficou bem legal. E outra coisa que foi muito bom também, assim, é que eu... Na verdade, um, eu perdi... Teve uma pessoa só que entrou e não levou, que foi na terça. Ela veio, mas ela falou assim, olha, eu tô só olhando porque eu não vou comprar hoje. Vou comprar só amanhã. Eu falei, não, tudo bem. Daí ela olhou tudo e tal, e foi. Mas aí, na quarta, não teve uma pessoa que não entrou e não levou. Assim, todas que entraram, levaram. Teve um cliente que entrou, que era no Lili. Gente, eu não tinha nenhum Lili. Tinha acabado tudo o Lili. Tudo. Eu tinha só hidratante. Ele queria perfume. Aí... Na outra loja eu tinha Lili. Aí eu até falei pra ele, falei assim, olha, eu tenho na outra loja e tal. Ele falou, ah, mas eu não vou lá e tal, não sei o que. Aí eu falei, puta, eu não acredito que eu vou perder essa venda. Aí... Foi, foi, foi. Aí consegui montar uma cesta pra ele. Do que que foi mesmo? O que que ele levou? Foi o Diva, né? É, foi o Diva. Daí eu montei uma cesta do Diva pra ele bem com ursinho, chocolate, qualquer um monte de coisa. Ficou muito linda a cesta. Daí ele levou. Eu falei, ai, graças a Deus, pelo menos eu não perdi a venda. É... Então foi muito, muito bom, assim. Foi um dia muito, muito gostoso, assim. Sabe aquela correria gostosa, assim? Cansativa, óbvio. Inclusive, eu tava... Desde segunda eu já tava mal. Aí, só que eu acho que eu tava tanto na adrenalina, assim, dos dias namorados, que eu não deixei meu corpo sentir que eu tava mal, sabe? Quando foi ontem, que foi feriado aqui na minha cidade, que eu acordei... Nossa Senhora, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Eu tava muito mal, tava muito mal. E aí, outro feriado, a gente nem conseguiu curtir, porque tava eu, o meu esposo e o José ruim, né? A gente ficou só existindo em casa, assim, os três. Mas hoje eu tô um pouco melhor, graças a Deus. E eles também, graças a Deus. Algumas curiosidades, né, que aconteceram nesses dias namorados. Teve uma mulher que ganhou uma cesta do Dia das Mães aqui da loja. Daí, ela gostou tanto e veio comprar uma cesta do Dia dos Namorados pra ela. Achei isso muito legal. Daí, reforça aquilo que eu falo de identificação. E uma embalagem bonita, atrativa, né? Isso faz toda a diferença pra gente conquistar novos clientes também. Outra coisa também é que... Eu publiquei no grupo do bairro, né, as cestas e tal. Daí, um cliente aqui do bairro viu. Eu sei que foi de lá, porque ele pegou... Sabe quando pega a mensagem do grupo e responde no particular? Aí, ele viu e falou assim... Ah, eu quero um presente pra minha esposa e tal, não sei o quê. Aí, eu montei e fui lá entregar pra ele a cesta. Aí, a mulher dele ganhou a cesta, gostou. E me pediu uma cesta pra eu apresentar ele. Daí, depois eu fui entregar uma cesta pra ele também. No trabalho dele. Então, isso foi muito legal, né? Você vê uma publicação que eu fiz. Gerou duas vendas, fora todas as outras que aconteceram no decorrer do dia, né? Então, a importância da divulgação também, né? Igual eu falo, a gente tem... A gente tem a data comemorativa, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Que as coisas não caem no céu. E, mais uma vez, o arco de balão fez total diferença nas vendas, assim. Muita gente entrou por causa do arco de balão. Porque viu o balão, achou atrativo e veio ver. Ano que vem eu quero fazer ainda mais... Eu não sei, cara. Eu não sei se eu vou colocar... Fazer uns balões de coração. Não sei. Ano que vem eu quero inventar alguma coisa também. Porque tem chamado muita atenção, sabe? Todas as datas comemorativas eu tenho colocado o arco de balão e tem feito total diferença. Tanto que... Eu já tava quase até fechando. Falei, ah, acho que eu já vou fechar. Então, era umas 7h30. Que eu ia ficar até as 7h. Aí, já era umas 7h30. Eu falei, ah, vou fechar. Aí, parou um carro. Falei, ah, vou esperar. Só tinha eu aqui na rua. E parou um carro. Falei, vai entrar. Aí, eram duas mulheres. Aí, elas falaram assim, ah, eu já vou... Nossa, eu tava desistindo de comprar uma coisa pro meu esposo. Vou comprar aqui. Daí, uma comprou uma cesta pro esposo de R$265. E a outra comprou coisa pra ela. Comprou li, li, isso e aquilo. Deu um creme de banho. Deu R$130 e alguma coisa a compra dela. E elas pararam porque virou arco de balão. E aí, elas falaram assim, gente, que legal que você abriu essa loja. Aí, eu falei assim, faz 5 anos que eu tenho essa loja. Ela falou, não, mentira. Eu falei, sim. Falei, nossa, que eu passo aqui todo dia à noite, que é essa hora que eu saio do serviço. E eu nunca prestei atenção. Aí, eu falei, pois é, meninas. E você vê, cara, a loja é iluminada à noite e tudo. Mas, enfim, né? Paciência. Então, pararam por causa do arco de balão. E eu fiz essa venda e já ganhei duas clientes novas, que inclusive já me adicionaram no WhatsApp. Enfim. Então, isso foi muito legal, né? Essa parte de conquistar clientes novos é muito legal. Uma coisa muito ruim que aconteceu nessa época, né? É que eu praticamente perdi todos os meus contatos. Todos os meus contatos, meus clientes. Eu não consegui fazer divulgação pelo WhatsApp, que era a minha maior estratégia de divulgação, sempre foi no WhatsApp. E eu não consegui. Então, isso me prejudicou demais, assim. Eu fico pensando, gente, se eu não tivesse perdido esses contatos, quanto que eu não teria vendido a mais, né? Mas, saiu. Eu perdi. Ai, mó história. Depois eu conto pra vocês. Mó rolo. Fiquei super chateada, sabe? Enfim, agora conquistar, cadastrar e fazer tudo de novo, né? Esse trabalho no WhatsApp. Os balões de corações só sobraram quatro. Eu coloquei em todas as... Todas as que estavam saindo, eu tava colocando. Chamando muita atenção. Cartãozinho também foi tudo. O pessoal amou aqueles cartõezinhos dos dias namorados. Foi muito legal. Sobrou, né? Sobrou. Os corações grandes, escrito eu te amo, foram todos. Aqueles ursinhos pequenininhos, escrito eu te amo, foi muito. Eu comprei um monte daqueles. Sei lá, acho que eu comprei uns 30. Tem três ali, né? Dois, três ali. O pessoal gostou também. Caneca sobrou bastante, mas é porque caneca eu comprei muito. Como tava muito difícil conseguir caneca, toda hora que eu consegui, eu comprava um monte, né? Então caneca sobrou bastante, mas isso aí vende no dia a dia mesmo. E vende pra caramba no dia a dia. Então não tem problema. O que mais? Deixa eu ver aqui. Sobrou, né? Sobrou o coração. As cestas eu não vou desmontar igual disso pra vocês. Eu vou deixar só as que tem chocolate, que eu vou deixar até amanhã. Se não vender, daí eu abro. E monta alguma outra coisa. E isso daí. A gente fez total tipo ursinho, chocolate. Eu vendi muitas cestas sem cosméticos. Muita, muita. Eu montei... Nesse que eu falei pra vocês que eu tava montando. Eu montei muitas cestas assim, tipo ursinho, alguma pelúcia com caneca e chocolate. Sabe? Foi bem legal. Ó, o cliente veio comprar um perfume pra dar de presente. A miniatura, um portiole gold. Mas foi dia namorado. Por quê? Porque ela... Eu acho... Ontem eu ia abrir no feriado, sabe? Porque o que eu imaginei? Às vezes muita gente vai... Tipo, acordou no feriado. E aí vai querer fazer um agrado e tal, sabe? Só que eu não tinha condições. E ela ganhou o presente e não deu nada pro esposo e tal. Daí ela veio comprar a miniatura pro esposo. Enfim. Como faz parte, né? Eu pensei mesmo em abrir, mas eu falei, ah não, preciso descansar. Eu tava quebrada, morta. Tava assim, sabe? Com aquele corpo ruim da gripe, assim. Mas... Então é isso, gente. Foi assim, meus dias namorados. Foi muito bom. Ah! E uma curiosidade. Que eu nunca achei que isso fosse acontecer no meu negócio. E aconteceu. Vocês acreditam que eu vendi mais no dia 12 do que no sábado, véspera do dia das mães? O sábado, véspera do dia das mães, sempre foi, sempre, sempre, sempre foi o dia que eu mais vendo no ano inteiro. Eu sempre falei isso pra vocês. O sábado, pra mim, véspera do dia das mães, sempre foi o dia que eu mais vendo no ano inteiro e tal. E esse ano, curiosamente, eu vendi mais no dia 12, né? Do que no sábado, véspera do dia das mães. Se contar o dia das mães como um todo, não, né? Não chega nem perto. O dia das mães continua sendo a melhor data. Mas nesses dias específicos, assim, eu vendi mais. Foi muito bom dia das namoradas pra mim, graças a Deus. E tudo que eu falei pra vocês foi o que fez a diferença, sabe? Ursinho, chocolate, cestas, os balões. Dia das namoradas é essa data que a gente precisa investir nessas coisas. Porque é o que faz a diferença nas vendas. E, igual eu falo, às vezes você não tem muito dinheiro, você tá começando agora, não consegue investir. Tudo bem, né? Mas fica de aprendizado pros próximos anos. Porque faz toda a diferença. Muita gente comentando pra mim, comentando no... Eu fiz um post lá no Instagram e muita gente falando que quase não vendeu cosmético. Que o que mais saiu foi ursinho e chocolate. E, realmente, vende super bem. Eu vendi os perfumes, igual eu disse pra vocês, saiu perfume. Principalmente masculino, eu vendi muito mais perfume masculino. Mas, pra cestas femininas, o que me chamou mais atenção foram os ursinhos, chocolate e tudo mais. Então, isso é o que faz toda a diferença, né? Agora, bora pro dia dos pais? Quem já tá pensando no dia dos pais, levanta a mão. Eu! Já, já comprei um monte de coisa. Assim que for chegando, eu vou mostrando pra vocês. Mas, isso daí é papo pro outro vídeo. Só queria mesmo comentar com vocês aqui como é que foi o dia dos namorados. Eu espero que as vendas tenham sido muito boas pra vocês também. Pelo que eu percebi, esse ano foi muito melhor pra muita gente do que o ano passado, dia dos namorados, né? Comenta aqui pra mim, que eu vou adorar saber, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.